Bora? Esse aqui não mostra o caminho Morri E o C? O meu C não tá funcionando? Eu apertei o C Tem que segurar Não apertar não, lá você tem que ler, mano Caramba, como é que eu caí ali então? Contendor de inibidor detectado Meu pulo não foi até lá, mas tá muito alto Pera aí Vou arranjar um jeito de descer Ah, aqui ó, agora eu vou Isso aqui ó Ah, não vai dar Eu não morri Eu pulei lá de cima e não morri, minha filha Morreu Nossa, desse cuidado Como é que você morreu, velho? Se eu voar então e apertar C e segurar, aí eu não vou Depende da altura aí também, né? Você cai no colchão ali, ó Tem uns colchão ali Ai! Qual colchão? Acho que tem um aqui embaixo, cara Tem um aqui, ó Olha lá, ó Pronto Cheguei no local Desbloqueei a estação Zona de segurança Ah, tem que fazer aquele negócio que você falou Que você fez, né? É lá em cima essa porra Merda Onde você tá? O jogo mostra Meu Deus Você tá pra cá? É, 70 metros, Zona Aí não Meu Deus Quer que eu te teleporte? Não, pera, eu vou te achar Tô chegando Cheguei Cheguei, igual Pera que eu vou subir Eu sei subir Calma Fica de noite até você vir Agora eu venho Ah não, andando 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 Eu vou abrir, ó Não, espera Não, espera Tem que ser andando, mano Ah, tem Ai Se move Pronto 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 Agora eu vou esperar descer É pra cá? Lá 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 Alguém tem que subir, né? Mas já tava lá? Pode pular, Z Naturalizada de Tratura da Facção depende de quem controla a área ao redor Tem que decidir se é pros... Se é pra zona, pros pacificadores ou pros sobreviventes Sobreviventes Ah é, a gente vai ter que escolher um lado Ai, pra eu descer, descer, porra Tem lugar pra cair não? Acorda Quer que eu troque de roupa, Paola? Tem lá, se eu te matar, depois Deixa eu trocar pra você não confundir Eu vou dormir Que isso, por que? Não vai trocar a noite, não vai combinou Você pegou essas armas aí, vai ter que jogar a noite Olha lá, ficou de dia de novo Bônus noturno, nada Noite Você pegou essas armas aí, você vai Pega essas aqui, ó, pode pegar tudo, ó Pega Vou resgatar todas, até as brancas Olha as douradas aqui Poxa aqui também Você pega essa aqui porque uma é pra usar de dia, outra é pra usar de noite Puxa, as roupas Aqui é de defesa Olha essa espada, é a melhor Katana, Katana da Michonne Rui que não tem como visualizar mais Depois que visualiza uma vez Chama que eu tô toda dourada Deixa eu ver, olha pra mim Não, não É eu, é as armas Vai, deixa eu ver Ah não, dá pra ver no Wii aqui, ó Ah, vai esse aqui mesmo O que é esse aqui? Esse aqui é pra noite, ó Cadê o dano? Não, esse aqui é pra noite não Tem umas que é pra noite Tem umas que é de dia Olha lá Dano dia Tem umas que ajudam a arma lá Uma dá pra soco inglês Resistência de dano à noite Eu tô braba agora Muito brabita, bebê Tô brabita demais Melhor pra você? Olha aí Aham Aham Ah Isso aí é cowboy fora da lei essa roupa É, isso que eu quero Olha o peão, mano Para de rir de espião Vai, amor Ela liberou, foi aqui, ó Me saiu aqui Ninguém queria ir nesse lugar de esquecido Vamos lá ver? Vamos, onde que é? Vou marcar lá Pra lá É o ponto de interrogação? É, não marca pra você não? Não, né? Fica esse interrogação? Não, aperta aí, você tem que marcar E não, é ele Segura o esquerdo nele, ó Pronto Deixa eu testar, amor Acho que daqui eu morro Deixa eu testar Segura Não dá Por quê? Isso aqui vai dar, ó Ficou Você morreu? Morreu Não deu certo? Ó, vou até pular Não dá, não Eu já fiz Deixa eu ver se tem que ser preste o chão Como é que usa essa habilidade Eu usei uma vez Pressione antes de atingir o som Ah, tá Deixa eu ver Não, mas depende da altura, né? Bom, você perde coisa e fica morrendo, tá? Tá mal Não fez Funciona Aí, ó Vou pular mais alto agora Olha lá, ó Viu? Tem que tá chegando perto sem segurar Mas para de morrer Vem Vamos pra lá Ah, peraí Ah, tô indo Ah, não O funcionário vai ficar fraco Já tá fraco Eu vou aparecer lá de novo Ah, não Vai sair daí, não Tem uma casa ali Tem uma casa ali Tem uma corda ali, ó Morri Ah, não Eu acho que eu vou longe Quando eu vou pular Mas eu não vou Parar de brincar, hein Nossa, voltei lá atrás também, pô Caramba Opa Os itens aqui Você descobriu logo aí, peraí que tem um ponto de interrogação antes Ah, não Ah, não Ah, peraí Não tem como eu subir Você passou do local Tinha outro antes Ah, pudeu agora Não Não, não Não precisa não Aí, ó Inibidor Ó, acho que tá Será? É não Acho que eu já sei Tem um ponto ali Tem um ponto ali em cima Tem que ir lá em cima Lá de esquerda Não, mano Pô, merda Eu acho que eu já sei É melhor você não chegar perto Por quê? Não gruda, não Meu Deus Vou morrer só de queda Eu não apertei o C Ah, quebrou Ferro quebrou comigo O ferro quebrou O ferro quebrou O ferro quebrou O ferro quebrou Tem alguém tem que bater O que é isso Porque eu vou morrer É humano, velho Pura O moleque não tá curando, velho. O moleque não tá curando, velho. O moleque não tá curando, velho. Não, era nessa aqui, eu acho. Aí dali eu subi aqui, ó. Eu pulei aqui, eu acho. Aqui, ó. Mas você anda? Nunca que vai mesmo. Caramba, agora ferrou aqui pra mim. Tem um ponto de derrogação ali em cima. E eu não tenho a mínima ideia de como sobe. Subi. Acho que nem tem como subir agora. Acho que tem um negócio de gancho, que a gente não aprendeu ainda. Acho que eu sei, quer ver? Nossa, quase que errei. Mesmo esse. Morri. Como? Daí quando a gente pula pra outro, apertei espaço. E agora? Aqui, tá perdido. Ai, eu tô até com medo desse trem que você é nada. Achei. Pera. Vai, antes que o meu azul acaba, eu caio daqui. Não vai adiantar nada, eu não vou conseguir ver aí. Não sei. Vai resolver nada aí. Pronto. Marca aí, porque daqui eu já vou direto. Aí eu disse que eu gastar aqui. Opa, tem item ali em cima. Nem era aqui, ó. Era aqui, ó. Tá logo ali, ó. Aquilo ali, que é especial. Contentor de inibidor, detetive. Contentor de inibidor. Ah, aqui. Seu sem vergonha. É, eu só... Eu não consigo pegar ele. Venha, mano. Não, você não vai ter paciência de esperar. O que que eu vou fazer aí? Pra você ficar estressado? Ah, não. Se você tiver paciência, eu vou. Mas se você não tiver paciência, não dá pra ir, não. Eu peguei e não aumentou nada. Ah, não ganhei nada com isso aqui. Pontos de aprovamento para o nível. Amor, a gente... Tecnologia militar, um ponto. Não tá dando nada, amor. Nem tá errado. Essa porra, velho. De novo? Isso. É, sério. Não, não. Vamos lá, mano. Tá esquisito. Hoje eu não tô ganhando ponto. Aí, você apertou espaço, aí fica apertando um monte de vez. Tem que esperar aí e vir um pouco pra frente. E tem que segurar espaço. Aí, fodeu. Andou? Peraí. Eu não tô entendendo. Deixa eu ver se eu dou conta de voltar pra lá. Se eu voltar, eu dou conta de teleportar, eu acho. Morri. Morri não. Amor, eu posso te trazer? Vai escorrendo que é melhor. Não vai. Ah, você larga aí. Se você largar, para de ir pra frente. Vai, 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 vai. É que eu voltei pra cá e consegui. Vai lá pegar. Tá aqui, ó. Na minha frente. Tem que segurar espaço. Puxa. Não. Ah. Pera lá. O seu tá mostrando 36 metros. Peraí. Deixa eu voltar aí pra ver o negócio. Contentor de inibidor detectado. Aí, ó. Tá detectado. Ele tá pra frente aqui, ó. O que que você tá arrumando a vida, né? Não sei. É porque um é no lugar, o outro é no outro. Como assim? Um é no lugar, o outro é no outro. Por que que eu não consegui pegar o que você pegou? Ah, é porque... Nem tem que pegar. Ah, é. Ô, vagabundo. O inimidor pra lá. Nem em cima. Não tá lá em cima, nem em baixo. Vagabundo. Tem uma porta aqui, ó. olha que você tá fazendo amor e não dá para sair aí tem que tá morrendo aí igual louca vai lá onde você quer pular não é por aí o e por isso eu não tenho que pular nas caixas minha filha aqui ó o local aqui ó aí onde é que você quer voar aí você tá pelando também né é bom vira para trás vai ali e eu venho vai eu venho vai para baixo não vai para ler não outro lado e eu venho embaixo ela me enxerga ó você vai pulo para o outro lado ali agora olha aqui embaixo canto esquerdo e lá e aí tá o inibidor tá 17 metros de mim a escada o descer eu descer escada E tá aqui, ó, sete metros de mim É aqui, até nesse andar Eu joguei uma escada aqui pra eu subir aqui Tem uma escada que eu joguei, viu, irmão? Preciso subir lá em cima não pra vir Tem a escada de sua frente aí, ó Não precisa Aí, de sua frente Acabou a energia Acabou a energia Ficou espindurada, acaba a energia Tem outra porta ali do outro lado, eu acho Ah, achei Mentira, que eu vou ter que subir lá em cima de novo É do outro lado, ó Olha ali onde é que é, ó Naqui é a porta ali, tá vendo? Isso Vou tentar pular dali Mas tem que ir lá naqui é a porta, lá, ó Ah, não Não vou varar daqui nunca, ali O boneco não faz Até que faz um tiquinho de curva Ah, não, véi Aí me ferrou Vai ter que descobrir como é que vai pra lá Segura você na hora de cair que talvez você vive Ah, tem uma escada Como é que sobe nessa joia? Ah, não O cara tá atacando pedra em mim, véi Ó, vagabão Eu subi Eu subi Tem que dar um jeito Não, daí é só pro que lado, lá Tá fechado Aqui não tem nada Tem uma escada aqui Aqui tá com a pedra Entrou um cara no nosso jogo, véi Entrou um cara no nosso jogo Vamos, vamos Que entrou Mano, então vamos lá Então vamos lá Tá aberto Tá aqui, amor Biscoito Comi biscoito Encheu minha vida Mandar oi pra ele Oi, foi no chat Aí Ele perdeu vida Onde que ele tá longe Deixa eu liberar o som Alô Esse é a lista Tá me ouvindo aí, amor Dozez Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Ah, amor Tá fechado essa bosta É, só pular aqui agora O cara tá atacando a pedra É Olha onde é que tá o inibidor Ali em cima, nove metros Vou tirar o som Que esse cara não tá falando nada É só silenciar minha voz, é amor Não, não cai nada Não tô chovendo duas vezes, não Ah, silenciei eu É pro seu trem tá mutado Tem mais um novo metro aqui Ah, tem Tem outra entrada aí? Na casa? Não tem Ah, não é que é a escada ali em cima Mas ela não abre também Você não tá falando certo Morto, você Deixa eu chutar essa escada aqui Eu vou expulsar ele, viu amor O cara que tá lá com nós Deixa eu ver onde é que ele tá Não tá mostrando onde é que ele tá Ah, vou expulsar Será que é pro outro lado Ah, tenta aí, eu não sei onde é que é Eu tô tentando, não acho Eu tô lá dentro Ok, ó Ali, ali, ó Tá bem ali, ó Bem aqui, ó Eu não sei porque esse aqui tá de jeito Deixa eu abrir o mapa Não fala É, tem que salvar aqui atrás Tem que segurar também Aqui, aqui tudo tem cerca Tá bem aqui na cara Só que essa porra de porta Não abre E não quebra isso aqui Toda hora o NPC tá falando Que isso aqui é uma porra de perda de tempo O que? O NPC tá falando Me ouvir toda hora aqui Pra mim isso é uma perda de tempo Deixa eu ver onde você tá Tá aí embaixo, né Pra descer Viu rodando? Onde que ele falou isso? A Maria é essa Aqui, amor Poxa, eu tô lá nas pregas Eu não cai Tô vendo ninguém falando isso aqui pra mim É tudo cercado aqui Onde você ouve essa voz? Em outros lugares Tem uma porta aqui Eu tô te vendo, seu filho da puta É, amor Vão desistir? Bora, então Vão lá pra missão Ai Tá um cego achando Tá vivado, vado, vado Que usou mais aí Vão lá na missão Não, tá indo a missão no amarelo Deu outro contentor aqui Mota de cidade de infectar durante o dia Esse aqui é o negócio, né? Aquilo ali, nós não conseguimos pegar Moinho de venta Vamos fazer a missão Que moinho de venta ali é nosso ou não? Não, né? Chegou aí, mano? Tá bom, então Que isso? Procure por Maia Tem que achar a mulher Tem os negócios pra abrir Pra ligar a lanterna Aqui que tá o osso Aí, ó Ok, como é que você não achou? O inibidor Achei Achei o inibidor, irmão Diluva Ó Demoramento de habilidade Agora deu Vou até upar aqui Vitalidade 3 Jet 3 Nível pra aumentar o seu nível Permite que você aguente mais danos De quedas e golpes de inimigos Você tá lá em cima É Lógico que eu não ia achar esse aqui Tá até amarelo aí pra você achar Vigor Permite que você suba mais alto E lute por mais tempo Sem perder o fôlego Vou pôr esse aqui de primeira Depois eu pôr o outro Ganhei ponto disso aqui Eu não posso, não? 140 de vigor Só que é enquanto pular Em cima de um obstáculo Pra executar Olha, você voa Esse aqui é de escala alto Esse aqui é o que? No, esse aqui é massa Vou deixar esse Por que eu não posso pôr? Mano Só abriu mesmo Pegou inibidor aí? Peguei Tem que achar a tal da Maia ainda Achei Ó, tem um item aqui Amarelo, ó Mural Pega? Pega? Você não pegou inibidor não? Peguei Tem outro ali pra nós Ah, mas esse não pegou não A Maia aí Ei, crianças Eu tô atrás de uma mulher Chamada Maia Qual é a graça? A Maia não é adulta Ela só é uma menina mais velha Foi você que tentou vender Uma arma dos pacificadores Pro Hubert? É, mas o idiota não quis Ficou todo nervoso E me mandou embora Como conseguiu a arma de um pacificador? A gente achou Eu tava andando com os moleques E achei o corpo Acontece muito Ele tava morto mesmo A gente conferiu o corpo E eu peguei a coisinha de socar Porque achei que alguém fosse pagar Uma graninha por ela Maia Eu preciso dessa arma Ela é muito importante Tá achando que eu vou simplesmente Entregar essa coisa Sei lá o que Sempre uma coisa leva a outra Olha O nome dessa coisa Sei lá o que É Lázaro E ela pertence a um pacificador Muito importante Tudo isso pode gerar uma guerra Você pode ajudar A achar um assassino Tá bom Eu te dou essa coisa idiota Mas por 500 Tua opção É dinheiro demais garota Claro que é A vida é cara pra cacete Eu tenho que comprar água E um marcador pro meu irmão Ele vai fazer 12 anos já já Posso te dar 10 E essa é minha última oferta 10 Fechado Ninguém queria comprar mesmo De 500 passou pra 10 Vai dar pra gente a arma Não Nem mostrou Sacanagem Deixa eu me curar aqui Fiquei ficando Com essa vida também Vou fabricar a cura aqui Precisa de mel e camomila Pra criar Pronto E agora fazer o que? Ralar, tchau Racon Eu peguei o Lázaro Tem um negócio aqui Paralho, tô perdido E pegar mel e camomila Pra criar isso aí Deixa eu ver O que que tem próximo aqui Pra gente Mô, tem um moinho E um negócio aqui Eu tô pegando um inibidor Mas isso aí Deixa eu ver Esse aí Que você tá Os espectros Aparecem apenas Durante a noite Esse é de dia mesmo Deixa eu ir até você Então Não dá pra apertar nada aqui Pera aí Tá escrito Os espectros Aparecem mais Durante a noite Peguei Amor Não abre Aqui Você entrou na área Amarei, moleque Volte durante a noite Pra enfrentar os monstros Mano, tem que ser a noite Aí chega de noite Aí chega de noite Você vai pra cama Né, essa medrosa Não, eu só deitei Né É, a gente vai ter que pular aqui A noite Pra matar esses caras A porta aqui Não é a porta não Sempre é por cima Né Então vamos ver aqui Amor Tem esse moinho ali Pra liberar Você quer liberar o murinho E um local desconhecido ali A missão tá lá no verde Ó Vou na missão Ó, tem outra missão aqui também Ó Missão secundária Aceitar missão Acelera a chegada da noite Quer fazer isso aqui? É bom que acelera a noite Tem dois locais desconhecidos aqui Ó Vão lá Nesse aqui primeiro Tá Oxi Cadê minha marcação? Tá Caralho É lá embaixo Ah, então É aqui a mão, hein Paga Ih, está tudo dormindo Como assim? Bicho, tem armadura, mano Morre Meu Deus Que tanto Como é que eu mato esse cara de armadura? Com faca não dá Acho que tem que ser Outro tipo de arma Tipo a minha Deixa eu trocar de arma Eu não tenho arma de concursão, mano Só tenho de corte Eu tenho de todos os Ah, vou ter que trocar Essas armas não valem Olha aqui o tanto Que essa aqui demora A matar Meu Deus, amor Entra pra cá Senão vai parar Abre a pressão, não Não Você acordou eles W Abra o espaço Subir Você aperta a F Quando aparecer Que você apertar a F mesmo, amor O F? Eu já apertei, aham Aqui, amor Mata Nossa, não para, velho O F é pra finalizar Peraí O que tem que fazer aqui? Ah, mas tem muito Aperta a F Nossa, nas costas Dá na cabeça Peraí A gente está bem Na missão aqui, ó Ela é lá em cima, ó Da missão Sobe Ai, que possível Deixa eu ver um negócio aqui Essas porra Não quer embaixo Não quer embaixo O que é isso? Peraí Olha lá onde é que eu marquei Cadê? Não, não quero aquela Espera, amor Tem outra Ali é que eu marquei Ali, ó Tá aqui embaixo Ó, 21 metros É, tá no subs... Tá lendo... Tá ali embaixo, ó Olha o F Não tem como passar aí Como é que eu desço? Ah, achei, amor Aqui, ó Metrô Parece que tem gente usando fígado infectado como remédio Que nojo Esse metrô, hein Que nojo já entra Foi da onde a gente veio, galera Ali, tá vendo os pontos Aqui Do outro lado ali, ó Tá Oh, meu Deus Esse jogo tá me tirando Só tem essas grades aqui Acho que não abre agora Pucata Aqui Isso aqui Tem um trem no mapa aqui Como é que libera aquilo ali, hein Deve ter outra passagem pra chegar ali Não, que é o metrô Assistente de transição Tá bloqueado, ó Tá vendo? Ele tá bloqueado Tô No mapa Como é que Estranca isso? Tem alguma coisa pra estrancar aí? Como é que Destranca esse metrô, Jesus Ah, mas vamos lá no que prédio lá mesmo Da missão ali, ó Ah, vou morrer, morrer Me cura aqui, mano Mate no bicho Ah, não tem muito suco não, né? Ah, não tem muito suco não, né? Ah, pode contar Tá lá, tá Tá lá, tá Parou de curar Eu morrer também Aí, ó Eu não tava, era curando Vou passar uma cura aqui Eu abro e eu... O senhor tá de dia Ah Vou tentar na luz o V Amor, a gente vai pra... Você quer me seguir? Pera, eu tô com os remédios Eu tenho que pôr uma arma ali Que não seja de... Tem que pôr um porrete aqui, ó Não tem porrete Mano, não tem remédio Eu esqueci, tipo... Que remédio? Cura Cria? Não tenho, não Você não pegou mel nem nada, não? Que criação Olha em criação Não dá não, aqui Ah, você não pegou mel e como mel Eu tenho um tanto Deixa eu te curar Ó, o bicho tá atacando aí Vão vazar, vão lá Consegue me acompanhar? Vai, vai, vai Tá ruim Tá ruim esse bicho aí, ó Pô, merda, véi Ele vai se guiar, gente Nem dá dano nessa porra Desgramada Não vai deixar nós sair Deixa eu te curar Vai ver se pega os trem Aí o camomila Eu tenho um tanto aí Cria um tanto Não, mano, não adianta Vamos descer até esses bichos vazar Não tem como não Ele não deu um O que? Tem Bora, sai da luz Como ele entrou? Eu bati nele, não deu nada Não, não adianta não Ai, ele guspiu em mim Ele não morre não, amor Sai daí Se eu for fazer Caramba, mano Não, vamos vazar Vaza, 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 vem Ó, corre Como se estivesse amanhã Ai, eu apertei Entrei errado Ah, meu negócio Não, vaza Vou vazar Vou lá pra missão Lá tem negócio pra esconder Eu esqueci Ih, desmarcou O meu negócio desmarcou Ah, aqui em cima tem dele Vem, vem É esse que eu tava vendo Você também não consegue atravessar Olha, eu tô aqui dentro Eu tenho que ir ali naquela luz que tá apontando Mano, como é que joga a noite? Meu Deus Morri Isso aqui, ó Não tem como jogar a noite, não Você tá doido? Só tem esses bichos Olha lá, perde um monte de coisa Aperte XP Mano, meu negocinho é desmarcado É sacanagem Era pra vir aqui, ó Cadê? A gente pode pegar os inibidores agora Das missão à noite Um tá aqui, ó Ninguém me entende E o que eu estou fazendo A essência da sobrevivência A essência da sobrevivência? Do que você tá falando? Quer descobrir? Só fecha os olhos O que você percebe? Bom, é... Eu escuto o barulho Sim E o que mais? Tem algo fedendo Exatamente Aroma Impulsos passando direto dos sentidos para o sistema límbico Ativando respostas emocionais Memórias O bem-estar da mente Mas... Isso aqui tem cheiro de... Tem cheiro de merda O que você esperava? O que você acha que as pessoas usam como fertilizante por aqui? É muita informação Desculpa Bom, quem é você e o que tá fazendo aqui? Antes da queda, eu trabalhava em uma empresa que fabricava fragrâncias Eu me considero sortuda por ter sido profissionalmente ativa No único século em que o mundo realmente cheirava bem Agora, voltamos ao normal Então, eu perguntei, como podia mudar isso? Que cheiro ia deixar as pessoas felizes nesse mundo infeliz? Eu espero que você não ache que feder a merda é a essência da sobrevivência É claro que não Eu tenho uma ideia muito empolgante para uma nova fragrância As pessoas vão pagar uma fortuna por uma simples baforada Eu chamo ela de... Partida E está quase pronta Eu só preciso de sucata para a nota central O que você quer dizer com sucata? Para uma fragrância? Ah, sim Peças de metal Ah, a partida vai ser um afrodisíaco para robôs, então Você vai descobrir quando for a hora Se me trouxer um pouco de sucata e um pouco de lavanda Em troca, talvez eu te conte o meu segredo Mulher doido A Naira disse que precisa de lavanda para o perfume também Dá como de marcar lá? É aqui, deixa eu ver, vai, vira É, naquilo ali, ó Eu espero que não seja uma busca inútil Só que não para deixar o bicho ver, viu, hein Não, 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 volta, volta, volta e está aqui Deu perseguição iniciada Eu estou pulando Pulando Ah não, mano, mas já A gente não pode deixar eles ver a gente, mano Está aqui embaixo, ó Iniciada, de novo? Tá aqui em cima já Meu jogo travou Fechou Droga Que saco, hein? Ah, o meu pô O mesmo Vou colocar a partida privada Pra não entrar nele Véi, a noite é muito fodido Não, mas a gente tem que fazer aquilo lá à noite Um monte de missão, aquela de pegar o negócio lá à noite Eu peguei um monte de coisa É porque você não Opções Vou colocar apenas amigo Pra ninguém entrar Me entende? Ninguém me entende E o que eu estou fazendo é a essência da sobrevivência Toma cuidado, bora Esqueci de marcar Aqui, ó E esse trem amarelo? O que que é? A missão Do jogo Não, esse trem piscando ali, tá vendo? Por que esse trem lá? Não sei Cuidado, ó Cuidado, ó Tá por aqui Tô escutando grito Putando, bicho Tá quase Quem conhece, tem ele Olha lá Aquela de matar os bichos Quer ir lá? Vamos Já vou pôr até a arma aqui Boa É o 3, troca de arma Pronto Vem Vem Cheguei Meio de um ressuscitado Poderoso infectado que corrompe as áreas E anima os outros que aproximam dele Para enfrentar o ressuscitado Você deve entrar na área Tá na malé Durante a noite Após derrotar o ressuscitado Contém militar encontrado Abrirá Passa aqui a inibidores Bora Tá Eu já entrei Já Olha lá E lá Seu vagabundo Seu vagabundo Não É uma chute Paca Essa arma aqui Tá fácil Pronto Deixa eu ver o corpo dele Pra você aqui Não tem Fácil com essa arma Né mano Eu sei que é julgar A noite fica difícil A gente vai Põe Sim Tá ponta Né Aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Até você chegar Tirar o armarinho Baixo de arqueiro Nisso aqui Deu dois inibidor Pô Deixa eu ver aqui Olha lá Não veio pra cá Deve que eu tenho conseguido Três pra dar um Estranho Véi Mostrar pra onde eles estão Bora Tinha outro lugar Que era só a noite Onde que era? Era isso aqui Não era? Olha lá Vazio Itens de valor Acho que compensa ir lá E tem esse aqui Que é só a noite Inibidor Esse aqui é caminho Vamo lá É aquele roxinho ali Vira pro direito Eu não tenho Tem que marcar Qual que é? O mapa não abriu não Você não passou por lá Não vai Olha eu passei Olha lá Tem um bugado ali Olha lá Ele tá bugado Cuidado viu Pra sair daqui Porque o cara vê E não tem como matar Tem que correr A comunidade está baixa Não Por que está baixa? A gente precisa de UV Mas será que usar cocumelo vai ser ara? Deixa eu usar um aqui Não Não E tudo Usei Parou Tem que usar cocumelo Viu Toda noite Você já fez Pem em dobro Viu Viu Ah não Cocumelo aqui Pega isso aqui Pega abelha Mel Rápido Ó Pega mel Cogumelo Essas flores aí Que criam Tem duas plantas aí Pegou as plantas Tem muita planta Vai vir Agacha 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 Esconde Você tá ali na frente Qual que viu? A gente precisa ir lá Não ver Aqui mais planta Nossa Você tá quase vindo Vem pra trás aqui Vem por aqui Não Tive que fazer o rolamento A gente vai ter que ir lá no UV A gente tá sentado infectado A gente tá com vírus O cara falou Se a gente chegar Nessa porra de UV A gente para Eu vou ir correndo direto Se a mala estiver Aqui é esse cara Aqui ó Tá aqui Nessas mulher Itens de valor Aqui Ah o UV Pra me curar Curei Olha lá Tá curando minha caveira Você vai transformar Tô só fazendo Ah vem cá Vai na quesia Tem ali Talvez tem como pegar Aí você pegou pouco Vai Vai na bolsa Não Na bolsa Tá aqui do lado Vai em extra Vai em extra Pega Pega Esse aqui Pão Desse aqui Sobe Pega isso aqui Assim Pega isso aqui Sucata Muita Acho que não tem como pegar não Isso aqui tem Isso aqui tem Aí Pega essa fita aí Desce Sobe Sobe Aqui Pega isso aqui Dinamite Pega dessas armas aí É que você ganhou pegando os negócios Tá vendo Sobe Os negócios Sucata Ah esse aqui Se quiser pegar também Tô põe uma arma aqui Tô usando só arma rara Sem vergonha demais Mano Não peguei nenhuma arma amor De De Concussão Por que que não deu O que que tá acontecendo Por que que não dá Que eu não tô Você tem que passar elas pro inventário Aí ó É Aí você aperta o C Que é massa Só apertar o C Tem que pegar essas armas aqui E tinha umas armas raras lá embaixo Pega Tem umas de vida aqui também ó Bota Eu pego Porrê Tira explosão Um monte de coisa aqui pô Vai pegando Aí ó Sempre que você pegar Olha aqui pra você ver Diferenciar a tela Olha pra bolsa Na minha posição Entra dentro de mim Olha pra bolsa O que que tem Ó Vou ficar nessa posição A diferença de tela A minha é etio Aqui ó Aí pra você pegar Tem que Ó Tão de coisa Também tinha pegado Nossa senhora Agora tem camomila infinita Olha Vamos lá no negócio Já que não é coroa Ali Tá vendo Nossa caveira cura Aí nós Aí É daqui já começa a infectar Meu negócio tá ganhando item até agora É lá embaixo Tá pertinho Cuidado que aqui é cara Viu É agacha Esconde Liga a luz Isso aqui Ah Acho que é aqui ó Lá embaixo Pera Você lembra que vai descer Eu tava cheio de bicho E aí Aqui é Montagioso O que que a gente fez aqui? Aí Não era nesse lugar não Não Era lá no Tinha um que era assim Que você caia De inibidor Tá ali embaixo Aqui ó Tá a quantos metros? Saiu do mapa Véi Não Saiu não Tá a 16 metros Lá embaixo Vai ter que descer Aqui é lixo ali Eu não sei se pode cair Eu vou cair aqui Que tem um negócio aqui Aqui ó Olha a porta aqui ó Segura-se Que ela É por aqui Cuidado que você estiver É que desviada F Isso Boa Ele tem uma Olha o F Olha o F Olha o F Um monte de facada Ai Tá guspindo e meio vagabundo Depois uma vez finaliza com F Pra você ver Vai pra esse F No meio dele Que você me curou Talvez de se curar Esse negócio Não é É o Esse é Que eu acho Tem que subir É lá embaixo Tem uma caixa aqui ó Olha tem um livro E muita joia Perdeu você amor Tô tentando ir Vem que aqui eu tô morrendo Eu não vou poder te esperar não Não dá pra te esperar Serão Pode ir Pode ir Oh droga Onde você tá Já parou em cima Vou abrir o guarda-roupa Aqui ó Aqui ó Nossa não pegou a mala lá não Peguei não Peguei esse aqui Peraí De algum lugar tem inibidora aqui ó Gente Que chance de encontrar Tesouros valiosos para trás Ah só aí Aqui tem uma caixeta aqui ó Eu peguei duas Três Duas joias lá no outro Peguei esse aqui Vou apertar aqui aí Pra ver onde é que tem negócio Tem negócio aqui Tá baixa mesmo Unidade ao cogumelo Ó vou embora Peraí Vamos pegar a joia Peguei a joia ali ó Aí ó Nessa entrada aí ó É Ali ó Já peguei o remédio né joia O meu teve joia Não tem nada aqui Chance de encontrar Ó lá Durante a noite eles saem para alimentar Deixando tesouros valiosos para trás A gente já pegou A gente já pegou tudo aqui Ó tem um armário aqui Cigarro, álcool Um facão, vagabundo E nada demais amor A gente tem que precisar de UV Ah não Os lugares sem a fome Vai minha energia Vai energia Vai Foi Ainda vai ter que voltar lá antes Ah não Tem um aqui ó Certinho Luso V Bem aqui ó Tá do lado Ó tem umas cachetas aqui Não, não Cancelar Nossa Foi quase Tem inibidor ali ó Não vem Não leva Gai XP com borra Aqui tem item ó Deixa eu marcar lá Até pra cá Tô bem que era cama Chama no parkour Cada obstáculo que você faz Desses trens de parkour Você ganha ponta Até descalar Você upar Olha lá Ela é velha em cima Você lembra quando foi lá? Eu não lembro como é que sobe lá Acho que foi essa que subiu Não foi lá Deu e meio Vem Ah aqui ó Credo Só carne Vou lembrar como é que era Tô por aqui ó Tô por aqui ó Nesses canos É Tô aqui ó Calma Não, já tá lá em cima Vai ter que descer Subindo Olha o dano que eu tomei Vem Pra eu curar Ah, usei cogumelo Vem Não era pra usar o cogumelo Era cura Vem Não, essa cura no H Tá ridícula Dá uma energia recuperar Já vai ficar de dia Já vai ficar de dia Fodeu Não vai dar Não vai dar Não vai dar Cadê a hora dessa porcaria Ah não É que eu É aqui uma placa Aqui ó Meu negócio sumiu Vem Vem Acho que não vai dar não Você está entrando Aí ó Vaza Por quê? Eu curti Só tomando o grandão Perdeu o XP à toa Você já viu lá Vem com a luz UV Nós batendo Tira do dano Tentar quando você não dá vida? É Tem que voltar aqui à noite Deixa eu ver aqui Pra onde nós vai então É Tem a missão né Do jogo Isso Você me chamou Isso Isso Fez isso Dez horas atrás Até a noite ser Quer que a Deixa a noite ser Pra gente lá Pode Não Quando nós chegou lá Amanheceu Ah mãe Não dá pra descer Você falou Por causa dos bichos Então Porque já estava de dia De dias Esconde lá Eles não podem sair Eles não podem ficar no sol Que os bichos Eles só aparecem à noite Vamos lá Essa porcaria de novo Olha lá no que trem Azul Ali Ah não 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 Eu vim te ver Eu vim te ver Quase que eu te vi Aí Viu Ah não Você não pode sair correndo assim Ah velho Já era Você sai correndo Todo jogo Você faz isso Sabe agachar não Ah vai ter que voltar Vai 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 Essa lerdeza Eu vou tomar Já está aqui Já Não apertei C Porque está atrás de mim ainda Tem dois atrás de mim Isso aqui é o que? Mano Que bicho Fadado Já parou de me seguir Eu já fugi Já Morreu? Não Você vai poupar nunca 106 Você perdeu de parkour 106 Caralho Você perdeu Pão demais Eu estou Qual é o pano Os dois Aperta aí Vem 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 Ah Não consigo ver a hora É Cuidado Não consigo Ah uh É Ah Ah Vamos lá. Olha que é ali embaixo. Perdido aqui. Mas você não tá aqui ainda, não? Não. Vai. Se ele estiver aqui... Tá vendo? Sim. Aqui eu não posso esperar muito não. Yeah. Tem duas portas. Deixa eu abrir essa aqui antes. Por que ela tá andando assim? Ixi. Tem duas portas aqui, pô. Abra essa aí pra ver. Olha a porta aqui também. Ué, esse aqui eu voltei pro mesmo lugar. Encontro os gômeos de HIV. Na zona lá, ó. Encontrar quatro trem aí. Cochila. Um monte de coisa aí. Pegou os trem do lado? Pegou não. Ah não, aqui tá tudo amarelo. Eu vou pisar aí, não. Botou um negócio de ouro aqui, ó. Sai daí. Pera, pera. Não, mas que... É você, não. Puta merda. Peraí, você vai no mesmo lugar. Não é no lugar. É no lugar diferente. Olha lá. Vai no mesmo lugar. Acabou... Jesus amado. Mesmo coisa de falar. Vai no lugar diferente. Não. Sai daí. Que puta merda. Tem que se trancar lá. Ué. Você é no lugar diferente ou ajuda? Eu vou todos. Foi, todos. Eu vi. Todos, eu. Vai, eu girei tudo. Virou. Eu fiz assim, ó. Como é que não? É no mesmo lugar. Eu, eu ganho essa arca, hein. Eu girei, sim. Não, saiu tanto. Você foi tudo aí, ó. Eu não fiquei só no mesmo lugar, não. Oi. Pegou os trens tudo lá? Sim, sim. Peguei. Essa aqui, tá de zumbi que eu tô matando, viu? Isso. Trocado por dentro. Ah, não, não, agora não. Vai, vai, que eu vou. Meu Deus, que não vai nos ver. Mata isso. Eu tava abrindo ali, cagado. Calma. O que que tem por aqui? Acabou? Acabou? Meu Deus. Eu não tenho o tempo que eu vou correr. Cria? O quê? Não dá pra criar, não? Inclusivo, remédio, faca de arremesso, cazuza, seta de besta. Acessão. Cadê? Eu tenho um. Como é que sai daqui, pô? Tem mais inibidor aqui. Por que tá vindo inibidor 20 meios? Use mistura de imunidade. Não, já era pra mim. Pera, pera, pera. Aperta, pega, 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 pega. Teleporta antes de eu morrer. Não tem como. Vamos ver. Não tem como. Ah, tem, 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 tem. Vou usar. Usei. Tem como. Não morri. É como a gente criar, não? Criação. Consumíveis. Inventário. Tem que fazer alguma coisa lá. Esse aqui restaura a imunidade, ó. O que é que é? Tem que ir. Ah, não. Mano, ali, eu também. Ganha mais inibidor durante a noite. Em 20 minutos. Vamos usar esse aqui. Usa o amarelo. Vai ganhar muito XP. Usa o H. Não. Não. Não tem esse. Você não pegou lá o outro então, não, na mochila. Puta merda. Pega na mochilinha, amor. Ganha por tempo. Ai, Jesus. Pega isso aí tudo. Cura. Não, não. Tem que pegar aqui, não? Não, você espera. Tô no invernário. Ah, então vai lá então. Desce. Cadê? Cadê? Deve que você já usou sem querer. Ué, você não tem mesmo não. Deve que você já usou. Perto, também. Sem querer. Mano, tem três lá? Aperta aí, aí. Vê se dá pra upar. Olha lá, dá pra upar, ó. Um é pra abrir esse aqui. O outro é pra abrir esses aí. Você já upou? Não. Passa um tanto combate. Bora. Passar a cura aqui. Eu só tenho que criar. Mas não tem como usar, eu não tô entendendo. Não tem como pegar aqui. Tem que upar lá. Você tem zero ponto. Quando aqui é verdinho, encher lá. Pegar. Criando aqui os treinos. Bora lá então, de novo. Por que lá? Aqui, esse aqui é encontro. Colete no B2 é a prim... Aqui, lá vai ter três, não é? Então vamos. Cadê? Pra que lado que é? Pra que lado que é? Pra que lado que é? Puso C. Puso aí. Cuidado. Ai. Nossa, ele não te viu. Você pulou ele. Ai, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Tem três. Ai, amor. Eles vão me ver. Me viu. Eu pulei lá de cima. Mano, eu vou morrer. Morri. Opa, merda. Vai indo, depois você me teleporta quando chegar. Olha o tanto de ponto que eu perdi, véi. Tem que ser rápido antes que... Esclarecendo, já aparece. Me puxa aí, amor. Ah, não. Você que veio? Eu ando, véi. Sério. Pera, acho que tem um aqui. Você pulou ele. Olha lá, ó. Ele tá quase vindo. Vem por aqui. Tem que descer. Meu Deus, véi. Tô me de fogo aí, cara. Ah, não. Ai, tô tomando uma porrada. O que importa é ir lá. Ah. Perseguição iniciada. Como que ele viu a gente? Como que ele viu? Eu não tenho como você subir. Eu subi. Não, ele tá aqui já. A gente tem que achar aquela área lá. Ele não entra aqui, não. Não, ele não entra aqui. Tá safe. Tá safe aqui. Vem rápido. Calma, tu tá perdido, cara. Aqui, amor. É só a gente voltar aqui no topo. Aqui, tem luz UV. Não. Nem era pra ter morrido. Tá de dia já? Não, que susto. Eu tive... Perdição. Onde que é isso? Acho que é por aqui agora. Tem caminho aqui. Meu Deus, larga. Larga! Trancada. Acaba a percepção. Trancada por dentro. Ó, apertar aqui. Tem caixa. Perseguição terminada. A grande XP é nisso, viu? Essa aqui nem... Essa aqui, ó. Não abre. Não abre. Desce. Desce lá por baixo? Como é que deve ser? Cuidado que esses trem é maravilhão. Aí, ó. Nove metros. Tem um. Olha aí. Tem um monte de coisa ali embaixo. Tem um trem roxo aqui, ó. Você tem? Ah, que negócio de humanidade. Peguei um aí. Tem uma porta aqui também. Tá abrindo. Ó. Vem, amor. Ah, mas você tá indo pro lugar errado. Cadê? Ei. Outra tá trancada aquela ali, ó. Trancada por dentro. Elevador. Elevador. Aqui, ó. Treze metros. Tá, raiva. Achei. Deixa eu só abrir essa porta aqui, que essa porta tá vagabunda. Eu já abriu aqui, né? O que? F? 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 Fica F no meio do corpo dele, pra você finalizar, aí morre de uma vez, faz isso aqui Não, tem que ficar ao meio A arma é pesada, a mata, quer vir nesse aqui, olha lá, cria gasos aí, faz Vai lá, eu tenho que criar gasos aí, não é cria, que não cria Cria uns 5 aí, tá bom, tá bom Quanto mais você segurar tremendo aí, mais ela quebra, não pode tremer, aí eu peguei Agora, olha o que que tem aqui Vou usar aqui o negócio aqui, ó, tem outro inibidor aqui, tem aqui o negócio aqui de abrir Deixa eu usar o... daqui a pouco eu uso Não, vou ter que sair Nossa Sai, sai daí, mo, você não vai dar conta não É poucos segundos Não, pera Abri Pega rápido aí Pega rápido aí Contentor de inibidor, próximo Pronto Pronto Ó, tem um negócio aqui Vezina Eu tô com... tem outro inibidor, são 3 Paralho, né? Tem uma porta ali que você saiu aqui, ó É por aqui Tem zumbi, vou matar Ah, não vou matar Ah, não vou Ah, não vou É que chacina Nossa, que tanto, mais três Ó, pega os trens aqui Não usa isso, amor Que tá precisando? Você acabou de usar, véi Como tá precisando? Ai, Jesus Vai gastar, tira os trens daí Como você vai gastar aí é tudo Caramba O meu tá até agora Por que que você foi lá no H? Como é que seu dedo deu conta? E atravessar E atravessar o H Porque as é trancador do outro lado Não tem que abrir Tô catando os itens aqui Tá nove metros Tá abrindo aqui Dez metros, nove, oito Ó o tanto de coisa Ah, não, não acredito que eu pisei ali Tomando bem Onde será isso, hein? Embaixo aqui, ó Criador Quasei Criador É Onde está Onde está Pega! 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 Ah não! Não, não, não! Tem um grandão! Ficou de dia! Puta merda! Tô vazando! Vou usar a cura aqui O que mais bicho aqui? Ele apareceu aqui! Tem que subir tudo! E ai, eu vou virar zumbi em 1 minuto! Ai ai, eu vou morrer também! Não! 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 Não vai! Não precisava não! Ficou de dia, tá vendo? Por isso que ele desapareceu! Vai lá pegar o último? Vai, daí sim! Que luta! Mas pelo menos a gente já sabe onde é que é! Vai ter que pegar os treinos não? Não, tá doido! Só o último! Eu não sei se a gente vai destrancar uma porta Se tiver destrancado já pega por baixo mesmo! Só que será que vai ter que subir lá em cima para pegar ele? O outro tinha um relógio que tinha um jeito de olhar! Por aqui, sim! Para aí! Contentor de inimitor detectado! Começa! E aí... Que... 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 Podia ter a entrada por baixo Aí Azir, corre! Corre! Lá vai! Ai, cuspiu em mim! Devagar, mano! Aqui, ó! Essa parte aqui eu destranquei, ó! É só cair, lá no último Tá tudo estrancado, viu? Por isso que eu abri ela Pronto, ó! Contentor de inimidor, próximo Desenvolvei dois Desenvolvei dois Desenvolvei dois Desenvolvei As caixas Gostou desse porretão, hein? Gostei Cinco metros Desenvolvei dois Ele tá embaixo, essa porcaria Mano, peguei um monte de item aqui, então Vamos lá Vamos lanhar eles Vamos lanhar eles Não erramos Cusp não, puta! Vamos lançar Veja essa arma lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é isso? Aqui, tem outro trem daqui, amor Pera aí Aqui, ó, amor Vem cá Vem cá, fazeio Não abriu Nossa senhora Olha aqui Bora O último aí Completamos Agora vem cá Que eu vou liberar isso aqui, ó Fica aí, não entra não Fica nem perto Essa é a última? Já abri Já abri, já Só vim Pega F, 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 F Pegou? Tudo, tudo? Já ganhei uns equipamentos roxos O que é isso aqui? Trancada por dentro Tem que abrir ali Só abrir aqui Calma, ó Acho que acabou agora Pegamos três Agora nós tem que subir Sim, nós já completou aqui Ai, meu Deus Vambora, vambora, vambora Aqui em cima tem É só subir Não tem como subir não Tem, amor Que atraso Que atraso Peguei Sai daqui, bicho Droga Deixa eu upar o personagem Ó, já tem outro ponto Vou upar isso aqui agora Ai, nossa É de sonho mais Ó, isso aqui é massa Segure pra dar porrada forte E pressione F pra lançar a arma Ó agora aí, ó Ó o ataque normal, ó Agora olha que força Viu? Ó ele rodando a espada, ó Vou indo agora Na volta Na hora que rodou Pra voltar Detene também Agora sim Podemos ir Encontro Qual que você pegou? Pressione pra ativar a explosão É É da explosão Que loucura Aperta os dois juntos Explode Vamos, vamos sair Ai, 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 ai Olha o sinal Tá vendo o pontinho ali? Apaga a luz Como é que vem a hora? Tem como? O outro cara tinha um relógio Eu achei ele no chão Daquele? Tá acendendo a luz A gente tem que ir pra essa torre aqui Ai, 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 ai Apaga a luz Tem um ali Ela tá enchendo o saco Olha esse relógio Vai ver Vai ver Vai pra trás Amor Vai te ver Escondi no mato Olha aqui Véi Tem escondido no mato Por um pouquinho Ai Você viu Você viu Volta lá pra cima Vai Ela abaixa, mano Meu Deus Não tem como voltar pra lá, não Amor Tá vendo o pontinho roxo? Não é possível Não tem como ver Eu tô saindo da percepção Será que tem como? Eu vou dar a luz Eu cheguei, não Você morreu? Que isso? Morte Morte? O que? Não é Que isso Talvez eu congue Essa vida Quer dormir? Não, não Cura não Cura não Acho que eu vou dormir Pode? Pode fazer de mim Talvez cura quando eu dormi Não sei Cura, viu? Por isso que eu falei Bônus noturno Olha o XP Nós upou Te parco também Você aumenta Aí, ó Opa, amor Nós upou Acabou a noite Olha isso Que lenda Eu não lido lenda Nossa, vira lenda Só depois que nós completar E seguir tudo Que abre essa aí Mas tá custando Ganhar um level Deixa eu ver O que que eu vou pegar Aumenta a altura De qual você pode Aterrissar Sem sofrer dano Esse é o melhor pra você O que que você pôs isso? Achei que pôs isso aqui, né? Tá doido Correr em vertical Mas você só perdeu Sua vida inteira pulando Não, a pressional Dei em direção De uma superfície Deixa eu ver Olha o pescoço dela Eu vou pôr isso aqui, ó Deixa eu ver Esse trem de novo Pressione A ou D Mas como é que é? Eu tenho que apertar espaço Pra pôr, né? Tem Depois você anda Na direção da parede, né? Vou pôr isso aqui Pressione shift Quando estiver correndo Pressione shift Eu já melhoro Tô pressionado, porra Vou tentar usar isso aqui Olha, olha, olha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo? Não é não, porra Tem que ser parede Sem que você não pode agarrar, né, amor? Não, isso não é Tá Ó Deixa eu pular de novo Eu fiz certinho, não Agora você vai ter direito Comecei andando assim? Eu fiz direito, hein? Mas andando Tem correndo pra você ir mais longe É só você não cair lá em cima Não pular lá em cima Viu? Aham Olha o meu Tá Se liga Se liga onde é que eu vou Se liga onde é que eu vou Se liga onde é que eu vou Vou Que salto E aí eu peguei foi esse aqui ó e esse ó ó vou boa demais e tem que pegar o de altura aí de altura E aí cadê a pra cá e ele vai fechar seu jogo agora foi o seu sorteada vou te esperar o lugar de graça é o problema ó eu posso jogar minha arma como é que joga ela e aqui joga não é não pega se a a doida você se a tem que segurar manda e não tá demora abrir a mão e pode esperar se você coloquei e aí deu um erro também que eu quero que não é um x o oi 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 O que é isso? o que doideira mano o meu já corta logo de início mano o meu né pago salvo a última vez que você deu é que talvez eu deu o teco o gato essa porcaria e aí Olha para trás, Capsule Lock Revisar equipamentos, como assim revisar equipamentos, eu podia ter chamado lá de cima, eu podia já entrar direto no jogo Antes de você abrir, sabe? Fechar Hum, nossa roupinha, agora eu volto Ah, decepção, Capsule Capsule, é cowboy Ó Hum Vamos então Ó, tem mel aqui, ó, pega Mel, camomila Pega tudo Ó, tinha que ter uma finalização mais massa Desbloquear isso aqui, mano Atividade não disponível, avança a história para desbloqueada, não tem como, vou lá na história Lá no amarelo Da missão Sobe aqui, daqui sobe aqui, daqui sobe aqui Ó, meu impulso Hum, eu corro demais Lá no amarelo O que é isso? Eu quero o negócio de passar correndo aqui de bardo esses trenhos, já tá na hora. Tem um livro aqui pra você também? Ei, vão mesmo. O que será que... Vou tentar a próxima fogueira. Você vai contar a história. Como é que você está vendo? Vem perto, vem perto de mim. Olha aí pro chão. Tá te contando a história? Tá cantando, você está escutando? Eu não sabia além de matar o amor duro que me deu, deixou marcas sensora. Vamos lá na missão da história. O cara quer passar correndo isso aqui que tá me incomodando pra onde correr, pra chegar ali. Ó, se liga eu voando. Olha! Você não viu o que eu fiz, amor? Vem fazer de novo. Ai? Vamos ver se o pulo normal dá. Dá ou é? Que outro aqui, ó? Olha só a tela. Onde é que você tacou a sua tela? Que que é muito legal. Não, amor. Vai direta, ó. Isso. Não, que outro? Ixi... Meu Deus, ó. Não deu super pulo. Eu vou apertar o espaço cinco vezes. Ahn... Tá aqui. Vou passar por aqui, ó. Por cima. Por cima. Ahn... 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 É... Lá passou direta, mano. Duvido me alcançar. Chegamos na missão do jogo Relatar o Aiden Ele vai ficar do lado desse povo ou do outro? Por que você tirou dentro da boca? Eu achei o Lázaro Impressionante Eu tinha razão em acreditar que você conseguiria abrir portas que nós não conseguimos Onde está o maldito? Na zona dos frigoríficos Você não deixou ele escapar, né? Pode ter sido o assassino Foi uma menina, ela deve ter uns 10 anos Ela não matou ele, só saqueou o corpo Para, continuamos isso depois Deixa a gente Parece uma constelação no seu braço Essas tatuagens são de hierarquia Ficamos sem recursos E as tatuagens eventualmente substituíram as medalhas Elas mostram a nossa hierarquia Tipo na prisão? Prisão ou exército é tudo igual Tem sempre uma hierarquia Eu fiz o que você queria Agora é a sua vez Me coloca no centro A arma agora mostrou Abri o túnel até o central loop Não está incluído no meu pagamento, peregrino O comando quer que eu encontre o assassino Heitor, você prometeu Fica frio, peregrino Eu cumpro as minhas promessas Ah, ainda bem Primeiro, pega isso Uma amostra de gratidão Então a arma Heitor, eu tenho que chegar no centro Deu para entender? Você está procurando alguém, certo? Eu também quero chegar no central loop Minha esposa e filhos estão lá E eu não posso protegê-los enquanto estiver aqui preso O túnel será aberto quando eu encontrar o assassino Deu para entender? Você pode me ajudar? Ou esperar até eu resolver isso sozinho? Não, e agora, mano? Vejo traços de sangue nas lâminas do Lázaro O Lucas conseguiu ferir o assassino antes de morrer O filho da puta deve estar com um corte feio Se você encontrar ele para mim Você não vai só me ajudar Mas vai ajudar a si mesmo Beleza Você tem algum suspeito? O comandante foi assassinado no bazar Tem que ter sido um deles Machado de uma mão rara Isso é verdade Isso é verdade Ele diz que todos são iguais Parece um carjado Pode ter um lugar É, não tem opção O assassino do Lucas Esplêndido Esse é o seu ingresso para o centro Volte ao bazar Mais alguma coisa que eu deva saber antes de ir? Sim Para falar a verdade Mas é segredo total O nariz está uma forceira Lavra pode sair daqui Parece sério Quem matou o Lucas Pegou um pequeno troféu Arrancou a tatuagem da porra do braço dele Eles mutilaram o cadáver? Que coisa mais sem noção É, sério Se o pessoal descobrir que o Lucas foi desonrado assim Eles vão pirar E vai ser uma guerra Estou te contando Porque se achar esse Troféu Então você acha o desgraçado que matou o Lucas Você vai achar o troféu Você vai ver Eu vou falar a voz do nosso personagem É, funeu Aposto que ele vai achar o troféu E vai ter um mistério nisso O cara estava aqui Ele sumiu para você, tá? Vagabundo Teleporte Ainda está vivo? Está preocupado comigo, é? Claro Tenho grandes expectativas para você, Aiden Me encontra aqui fora O Aiden está aqui? Oh, o Racco Quer dizer, vai dar, gente O que é que eu acho o assassino do Lucas? Só aí ele vai me ajudar a chegar no centro Fazendo trabalho sujo dele? Bom, isso não me surpreende Ele falou para eu começar no bazar Faz sentido Os pacificadores e o bazar se odeiam Só duas pessoas importam no bazar Uma é o pregador arrogante do Carl Eu sei disso Quem mais tem lá? A Sophie, o braço direito dele Ela sabe lidar com os espíritos rebeldes do bazar Ajuda a manter o controle Tem o Dodger também, um mafioso local Ele sabe muito sobre quem, quando e com quem E sobre os bandidos liderados pelo Joe Mas eles têm medo dos pacificadores Beleza, eu falo com a Sophie E você procura o Carl A menos que você prefira a garota A Sophie? Ela não é exatamente o meu tipo E obstinado? Cara, você vai ver Queria saber se a correspondência da companhia finalmente chegou Vamos ver o que tem perto aí no mapa pra gente Ah não, vai na missão, tá tão legal Aqui, tem esse aqui perto Primeiro abate Ah, o momento tá tão longe É, mas que tá Vou fazer uma hora, vai acabar Ah, vai Vixe, tem duas agora marcadas Fudeu Deixa eu ver se essa aqui É essa aqui Eu fico escutando o povo conversar aqui E eles não parecem Oh Tô voltando Espera aí É do lado da A garota é demais A garota é demais Tô nesse aqui, ó Que ajuda aqui a caminho Que é lá perto Por aqui, vem Temos que começar a racionar a água Devíamos ter feito Muitas semanas Mas... Agradeço pela acolhida Imagina Esse território não é dos pacificadores A gente ainda valoriza a comunidade E... Anomalia aqui, ó É só de noite Vai ter que ir lá na missão, né Tem inibidor lá Vamos teleportar Ali, vem, vem Essa aqui, eu não sei qual é a missão que é Será que é o da água? O cara da água É Minha tia diz que cuspe viral por espinha Prefiro não perguntar como ela sabe disso Agora é o meu que tá sem voz Ah, tá zoando Eu também, tá? Tá sem voz? Sem voz E o cara não tá mexendo na boca Você não tá assim, não? Ah, vou ter que pôr uma pasta lá Na tradução Ah, vou ter que testar a música Não, eu escutar nada Não, eu escutar nada Ah não, vai ter que... Vou ter que instalar isso. Você não vai fazer a luta então? Sai, sai do jogo. Sai que eu fico esperando. Aqui, essa aqui tá falando, esses caras falam. Vem, talvez dê. Viu? Então vamos, sai. Deixa eu sair aqui. Espera aí, vamos só tentar arrumar aqui rapidinho. Faltei aqui, ó. É. Aperta a ESC aí e... E vão tentar arrumar aqui rapidão. Quer parar? Se quiser... Quer parar? É, mas não continua arrumando ainda. É, mas tem que parar a transmissão aqui. É, mas já continua. Qual é... Obrigado.